Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática, prática, prática. Olá, que prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu trago a correção de algumas questões que caíram na primeira avaliação diagnóstica de 2023. Você que é do segundo ano do ensino médio ou mesmo você que quer saber um pouco mais sobre as funções, eu vou trazer nesse vídeo a correção das questões 4, 5 e 6 da primeira avaliação diagnóstica do segundo ano do ensino médio 2023 e o tema da aula é funções, um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos e dá pra você assimilar muitas habilidades. A questão número 4 propõe o seguinte, Qual é o intervalo em que essa função é estritamente decrescente? Questão simples, questão bacana, facinha de você acertar. Olha, nós temos três tipos aqui de comportamento da função. Ou ela é estável, constante, nem sobe nem desce. Ou ela é decrescente, que desce, ou ela é crescente, que cresce, que sobe. Então, o intervalo que ela decresce, que ela desce, é esse que vai do 3 até o 5 do eixo x. E ela continua descendo até o 6 do eixo x, mas do 6 para frente ela já começa a subir. Então, ela é estritamente decrescente do 3 até o 6, esse intervalo de 3 a 6 com relação ao eixo x. Então, nós podemos afirmar que isso está aí na alternativa C. A questão número 5, também sobre funções, dessa vez sobre função exponencial, propõe o seguinte, Observe o gráfico de uma função exponencial f representada abaixo. Observe agora as leis de formação apresentadas no gráfico abaixo. A lei de formação dessa função está representada aqui no 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5. Olha, você tem duas formas de resolver essa questão. Uma delas é pegando as coordenadas de cada ponto e testando em cada uma das leis aqui. A outra é você compor essa lei partindo de que a função exponencial tem por início aqui f de x, quer dizer, o y é sempre igual a a, que é um determinado valor elevado a x, mais b. E isso também a gente pode chamar de y igual a a elevado a x mais b, porque f de x ou y é a mesma coisa. Para a gente saber qual é a lei dessa função, basta a gente pegar os pontos dessa função e testar aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, que é a origem, tem coordenadas 0 e 0, 0 para o x, 0 para o y. Sempre, 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 sem exceção, o primeiro endereço aqui refere-se à localização no eixo do x, e o segundo endereço refere-se à localização no eixo do y. Então, no lugar da letra y, vem 0. No lugar da letra x também. Partindo aqui desse princípio, vai ser 0 igual a 1 mais b, porque a elevado a 0 é 1, ou seja, qualquer valor elevado a 0 é 1. Agora, isolando o b aí, passei o menos 1 para o lado contrário, isolando o b, deixando ele sozinho, trocando de lado aqui. Não precisa trocar sinal, porque é como se fosse uma gangorra. Se ela está em equilíbrio, você troca as pessoas de lugar, ela mantém o equilíbrio. Então, b igual a menos 1. Achei o b. Vou pegar mais outro ponto para ver se eu consigo achar o a. As coordenadas desse ponto são 1 e 1. Vou lá, coloco 1 no lugar do x, coloco 1 no lugar do y. Então, 1 no lugar do y é igual a elevado a 1, que vem do valor do x, menos 1. Passando esse 1 para o primeiro membro, ele vem positivo. Então, a é igual a 2. Volto e uso isso aqui. Vou pegar, então, agora f de x e dizer que ele é igual a 2 elevado a x. Por quê? Porque eu achei que o a vale 2 menos 1. Por quê? Porque eu achei que o b vale menos 1. Agora, é só identificar qual a lei que tem f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Então, é essa aqui. E tem que ter um cuidado enorme, porque aqui tem o menos 1 também, 2 elevado a x. Mas esse menos 1 já está no expoente. E o menos 1 tem que estar na base. Então, é o número 2. Para provar isso, vou até pegar as coordenadas desse ponto, que são 2 para o x, 3 para o y, e testar na minha fórmula para ver se funciona. 3 vem no lugar do f de x ou do y e 2 vem no lugar do x. Veja que 3 é igual, 2 ao quadrado é 4 menos 1. Então, 3 é igual a 4 menos 1, que é 3 também. Funcionou. Fechou. Está provado e comprovado. Então, a número 2, a alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. A última questão desse vídeo, estou trazendo de 3 em 3 para ficar bem suave, né? Hoje em dia ninguém quer vídeo muito longo mais. Então, vamos fazer os vídeos de 3 em 3 questões e vai ficar fácil e vai ficar muito suave para você. Marcelo está jogando no jogo eletrônico que cada fase vale uma certa quantidade máxima de pontos, de modo que a pontuação cresce de acordo com o padrão e conforme a fase do jogo. Observe abaixo uma ilustração que indica as pontuações desse jogo nas primeiras 5 fases. É possível associar essa sequência de pontuação a uma função f de n asterisco, quer dizer, os naturais tirando fora o zero em R, em que f de x representa a pontuação da fase de número x. Marcelo vai jogar a fase de número 30 desse jogo. Com base nessas informações, a pontuação máxima da fase que Marcelo vai jogar pode ser expressa pela função f como qual dessas alternativas. Olha, função do primeiro grau sempre está coerente com uma progressão aritmética e função do segundo grau a progressão geométrica. O que significa isso? Progressão aritmética é uma sequência, é um padrão que cresce na mesma quantidade. E quando se trata de progressão aritmética, a fórmula é dada por a n, que é igual a 1, mais n menos 1 vezes r, onde o a n é sempre o que representa o último termo mencionado em questão. O a 1 é sempre o primeiro termo mencionado. O n é o número de termos em questão. E a razão é de quanto em quanto está aumentando. Então, na nossa situação, se você olhar o primeiro valor que aparece, 20 pontos. Então, o nosso a 1 aqui é 20 pontos. Agora, se você olhar também, daqui para aqui cresceu 15. Daqui para aqui cresceu 15. Do 35 para o 50. Do 50 para o 65 cresceu 15. E do 65 para o 80 cresceu 15. Então, a razão é 15. De quanto em quanto está aumentando. E a situação propõe que se encontre uma fórmula aqui para a fase 30 desse jogo. Ou seja, de número 30. Então, o n, o número da fase, é 30. E você vai procurar aqui o a 30. O trigésimo termo. Porque é o termo de número 30. Então, vamos substituir esses valores aí. No lugar de a n, que é o último termo, agora eu vou colocar a 30. Porque é o trigésimo termo. No lugar de a 1, que é o primeiro termo, vou colocar 20. A 1 é o primeiro termo. No lugar de n, que é o número de termos em questão, vou colocar o 30. Porque está pedindo o trigésimo termo. Como está aumentando de 15 em 15, a gente já até anotou aqui que a razão é 15. Multiplicamos agora esse parêntese por 15, que é a razão. E PA, como eu disse no início do vídeo, está coerente com a função do primeiro grau. Então, ao invés de colocar a 30, eu posso colocar também f de 30, a função, a PA, quando se procura o trigésimo termo. Então, eu posso afirmar aqui que f de 30 é igual a 20 mais n menos 1 vezes r. Isso está na alternativa E. E de esperança. Esperança de que você tenha gostado do vídeo. E a esperança de que você se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, para a gente compartilhar conhecimentos. Que bom que você assistiu a essa videoaula. Espero muito que você tenha gostado. E te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Assim nós vamos compartilhando conhecimento sempre rumo ao seu sucesso. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.